Hoje nós vamos bater aquele papo sobre um pouco sobre o futuro do F1 Mobile. Olá, eu sou o Matheus Brasil e bem-vindo ao Cosmo Games. Primeiro, antes, sem enrolação, já vamos começar sem enrolação, o F1 Mobile e as atualizações. O que nós podemos esperar das novas atualizações do futuro? Estou falando de 2022, nós estamos muito próximos ao final do ano, estamos muito próximos ao final de 2021. Então, vamos começar a pensar um pouco sobre 2022. Está cedo ainda, está bem cedo, mas estamos próximos. Então, podemos fazer algumas previsões, só brincando um pouco, pensando sobre o futuro do F1 Mobile. Então, em primeiro lugar, eu botei aqui no meu ranking de as atualizações. Ultimamente, o F1 Mobile tem feito muitas atualizações de otimização. Aquelas atualizações bem pequenas, otimizações bem pequenas. Tanto que um inscrito, recentemente, comentou também que sofreu uma atualização do jogo de otimização para tirar alguns bugs, deixar o jogo mais leve. Mesmo assim, não adiantou muita coisa. Então, por isso que eu estou dizendo otimizações pequenas. São aquelas otimizações que não adiantam muito. Mas que com o tempo, a Code Masters vai fazendo cada vez mais. E aí, o jogo vai ficando cada vez mais leve e propenso a ser disponível em novos aparelhos. Claro, é impossível fazer com que o jogo com gráficos tão evoluídos esteja disponível a todos os aparelhos. Mas eu estou falando sobre deixá-lo mais leve. O que eu falei, mais propenso. Então, falando nisso, eu acho que no futuro eles vão adicionar mais otimizações um pouco maiores para deixar o jogo mais leve, né? Deixar um pouco mais leve. E também, vamos falar um pouco sobre os novos eventos. O jogo está adicionando muitos. Gostou quando eu falo? É muitos eventos. Entre eles, o Dizzy Hates Event, o de boas-vindas, o 2021 Championship, inclusive o de Christmas e o Millennium Shootout Event. São um dos eventos que estão muito populares aí no jogo. Que tem muita gente jogando, né? Americanos aí no YouTube. Inclusive, não estou jogando muito o Shootout Event e o Christmas que ainda está travado. Porque são eventos muito caros. Eles exigem muitas moedas. E eu, no momento, no jogo, né? Graças à minha jogatina no modo carreira, tenho gastado muitas moedas. E tendo poucas moedas para concluir esses eventos. Então, os eventos, né? Daqui para frente, estarão muito populares no jogo. Trazendo cada vez mais variedade. Deixando o jogo mais colorido para esses tipos de eventos aí ficarem cada vez melhores. Também nós temos que tocar um pouco no assunto aqui do F1 Mobile com cara nova. É claro que ele vai ter uma cara nova em 2022. Depois da atualização, ele vai ter... Espero, né, galera? Espero que ele tenha aquele modo do F1 Mobile Racing 2020. Porque eu não sei se vocês lembram. Claro que vocês devem lembrar. Aquele modo que você seleciona todas as voltas que você quiser para dar a volta em cada circuito. Né? Por exemplo, você seleciona um circuito para dar voltas. E você seleciona a quantidade de voltas. Isso é muito interessante. Eu acho que eles deviam dar prioridade mais a isso do que em si a evolução nos gráficos. Que já está muito alta. Então, eu acho que talvez aconteça isso, né? O F1 Mobile é de cara nova. Entre isso também nós temos o F1 Mobile. O que esperar sobre Pit Stop, Safety Car e etc. Muitas pessoas estão ansiosas com o Pit Stop no jogo. Eu não estou falando de um Pit Stop ultra mega poderoso. Com gráficos muito bons e todo elaborado. Não. Estou falando de um Pit Stop que nem o F1 Mobile 2016. Um Pit Stop simples. Mas tinha um Pit Stop. Isso era interessante. Inclusive, tinha como você selecionar os pneus que você quisesse. Nesse jogo F1 Mobile Racing 2021, você tem pneus que são iguais. O pneu médio, que é o pneu amarelo, igual, volantes iguais mesmo na mudança de equipe. A Williams, a Mercedes, o carro que você faz, o carro que você cria. Todos os volantes são iguais. E isso, o jogo tinha que mudar isso, né? Isso é uma gigante economia de custo. E eu acho que eles iriam priorizar um pouco a mudança dos volantes. E a variedade dos pneus para você selecionar. Ficaria bem interessante. Inclusive, o Safety Car. Não é uma coisa simples, mas devia ter um Safety Car virtual, um Safety Car normal também. Para dar um ar de graça no jogo. E o jogo ficar bem completo. Entre outros que talvez eles, se Deus quiser, adicionem, né? Eu não sei. Mas talvez eles adicionem outras coisas que a gente não está pensando. Mas que também sejam bem legais para dar um detalhe no jogo. E o F1 Mobile 2022. Será que vai ser legal? Eu acho que vai ser interessante. Talvez seja interessante. Não podemos esperar muito. Por causa que nós esperamos bastante para o F1 Mobile 2021. E nós recebemos aquilo que nós acabamos de receber. Muitos problemas, muitos bugs. Muitos travamentos. Volante igual. Pneu igual. Sem pitstop. Sem nada. Inclusive, sem Safety Car. E é uma atualização bem pobre. Então, foi isso que nós recebemos no F1 Mobile Race em 2021. Concluindo o vídeo. Muito obrigado. Por tudo. Obrigado por alcançarmos a marca de 500 inscritos. Muito obrigado mesmo. Mais uma vez. E é isso aí. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Até logo. Tchau. 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 Tchau.